Dani, me leva pra tua casa Que eu durmo na escada Se assim preciso for Mas Dani, seremos mais que amigos Do queixo até o umbigo Seremos incansáveis É que ontem mesmo Eu sonhei em esquecer Meu guarda-chuva em sua bolsa É que ontem mesmo Eu pensei em me mudar Pro botão tão só pra poder te ver Com a frequência semestral Mais Dani, seremos mais que amigos Seremos mais que amigos Do queixo até o umbigo Seremos incansáveis Eu souvi 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 Eu souvi